Na Ultralar, dá fé! Na Ultralar, dá fé! Na Ultralar, dá fé! Ano novo, tudo novo! Tudo pela metade do preço! Marca de escrever Olivetti Lesser A22 Portátil com pines tojo para transporte 30 cruzeiros de entrada e 24 pagamentos de R$ 23,90 Compre tudo o que quiser porque na Ultralar, dá fé! Na Ultralar, dá fé! Na Ultralar, dá fé!